Olá a todos vocês que acompanham o programa Ricardo Souza na NET TV e na rádio 90.7 FM. Hoje a gente trabalha com podologia a nível superior e algumas tecnologias inovadoras. No que diz respeito a tecnologias inovadoras, eu quero apresentar para você a terapia fotodinâmica que nós conseguimos utilizar a base de laser, um tratamento que você não usa medicamento e a gente consegue garantir um resultado fabuloso que nós temos disponível hoje no nosso consultório. Temos também, por exemplo, as palmilhas ortopédicas, que aliás é algo que é um grande diferencial para o nosso consultório. Baseado em todas essas informações, conseguimos confeccionar uma palmilha de grande qualidade também, de alta tecnologia e desenvolvimento para que você possa caminhar muito bem. Como vê, nós temos um diferencial muito grande, a nossa clínica realmente procura sempre inovar para que nós possamos oferecer aos nossos clientes e a você o melhor possível para que você possa realmente ter uma podologia diferenciada. O nosso endereço fica aqui ao lado do Shopping Center Vale, na rua Moscou, número 53, ou no telefone 012-3431-3739. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto